E aí, Cacava, a gente se forma na mão e cada um vai pra um lugar no Brasil, né? Então, nós somos transferidos aí pra vários lugares no Brasil. Inclusive, a gente passa, muitas vezes, muito tempo sem encontrar os nossos camaradas da turma, né? Porque eu lembro, por exemplo, o Juliano lá, o Depieri, meu amigão, cara. Meu melhor amigo lá na formação, nunca mais ouviu o Juliano, de vez em quando eu falo com ele. Também nunca mais vi. Pois é. Então, a gente vai transferido e chega na tropa o Aspira, né? O sangue novo, todo mundo esperando lá o Aspiroca chegar, com sangue vibrando, trazendo as novidades da formação. E aí, cara, né? Fala um pouco pra gente dessa tua chegada na tropa, né? Pra onde você foi transferido e como que foi tua vida ali como aspirante oficial? Ah, eu fui pro 13 Batalhão de Fantaria Blindado, fica em Ponta Grossa, Paraná, que é uma cidade excepcional. Inclusive, a ESA tá com grandes chances de ir pra lá. Não sei se você sabia, né? Então, é uma cidade maravilhosa, cara. Fiquei muito feliz lá, fiquei quatro anos lá. E, cara, o trabalho do aspirante, o trabalho do tenente é a vida real. Agora o cara tá na vida real, né? Onde ele vai ter o seu pelotão, vários jovens chegando ali pro seu serviço obrigatório. Ou o cara pode acabar pegando um pelotão de pessoal antigo, né? De soldados que já estão ali no seu segundo, terceiro, quarto ano, misto, né? Mas é mais comum que o aspirante pegue um pelotão de recruta que chega pro serviço obrigatório e você vai participar da formação desse recruta. E a formação desse recruta no país todo, ela segue um plano. Então, existe um plano de instrução que é seguido para todos que estão ingressando agora no exército. Então, o cara vai aprender a atirar, vai aprender os valores da vida militar, o comportamento militar, vai começar a aprender a mentalidade de um militar, enfim. E o trabalho do aspirante junto com os seus sargentos é o quê? É educar esse pessoal, preparar esse pessoal pra serem militares, pô. É isso. Transformar ele num soldado, né? Transformar esse cara num soldado. E, na verdade, Tiago, muito mais do que um soldado. Aí vai aquilo que cada um de nós acredita com o nosso trabalho. Mas, muito mais do que um soldado. Formar aquele cara, um militar, um vencedor, um cidadão realmente capaz de cumprir com as suas obrigações, com os seus compromissos, enfim. Então, a gente trabalha dessa maneira e cada unidade no Brasil tem a sua particularidade. Então, num batalhão de fantaria de selva, o camarada vai ver os assuntos referentes ao batalhão de fantaria de selva após, obviamente, seu período básico. Esse período básico é comum a todo o Brasil, todas as unidades. Depois vai entrando as qualificações e os assuntos, obviamente, que são pertinentes a cada área. Então, na minha unidade, a gente trabalhava com os blindados, com o M113. Então, o meu pelotão era um pelotão que tinha lá os seus carros. Então, eu comandava um pelotão que tinha quatro carros blindados. Então, os G6, os grupos de combate, aprendiam sobre o carro, aprendiam a maniabilidade dentro do carro e assim por diante. Ou seja, o Cacava já destruiu o argumento daquele cara que falou assim, ah, eu vou para a cavalaria porque eu gosto de blindado. Pô, a infantaria também tem blindado, o combatente. Eu fiz estágio, Thiago, eu fiz um estágio de operação com o Leopar, um a cinco. Então, a gente é de infantaria e fez estágio para aprender a operar o básico do Leopar. Então, a gente teve contato. E hoje em dia, tocando nisso, cara, a infantaria e a cavalaria trabalham um tempo todos juntos. São as forças-tarefa. Não existe o emprego da cavalaria, o emprego da... Num contexto real de combate convencional, ambas as armas vão trabalhar juntos. Nós trabalhávamos constantemente com o pessoal do terceiro RCC. Então, a gente estava lá nos nossos blindados e a cavalaria estava do lado, estava na frente, estava fazendo o trabalho que ela tem que fazer. Então, a gente sempre operava junto, sempre operava. Eu estava direto lá no RCC e assim como eu estava direto lá no Bíblia. Uma das coisas mais legais que eu lembro, Cacava, desse período aí como aspirante, é que com o tempo, porque a gente pega o civil ali e a destra o civil, pô, e eles acabam pegando muitas manias nossas. E eu lembro que mais para o final do ano, cara, era muito massa olhar para o soldado e ver que ele estava falando como eu. Ele estava com algumas gírias que eu tinha, me imitando, e os sargentos também, imitando os sargentos. E uma das coisas mais fortes que eu acho que eu vou levar para o resto da vida, que eu lembro, é que na formatura da BOE, um recruta lá, ele me chamou para conhecer a família dele. Uma família bem humilde, assim, aí estava a mãe, o pai dele, e aí ele falou para a mãe dele. Ô mãe, ele me chamou para apresentar a família dele, isso é bem normal. Aí ele falou, mãe, esse aqui é meu segundo pai. Cara, quando ele falou isso, porra, aspira, eu me segurei ali, não vou me emocionar na frente do recruta. Mas, porra, foi uma parada que eu levei para o resto da vida, caramba. Caiu a ficha, assim, de, porra, olha a responsabilidade que a gente tem. Porque da mesma forma que eu posso passar valores positivos, eu, de repente, posso até, sem querer, passar valores negativos para eles também. Então, por isso que a formação, a nossa formação, ela tem que ser do jeito que é. Porque para incutir valores em uma pessoa, não é de uma hora para a outra. Não. Por isso que realmente tem que ser aprofundada a formação. E a formação do oficial e do sargento tem que ser muito, mas muito, mas muito bem feita mesmo. Exatamente, cara. E é, essa ficha que caiu em você, caiu em mim também, né? Quando a gente estava lá e, e lá, interessante que lá nessa minha unidade, vinha um pessoal, assim, do interior mesmo, do Paraná. Para você ter ideia, eu não sei se quem está aqui sabe disso, mas existem comunidades dentro do Brasil, e lá no Paraná, onde o pessoal fala até ucraniano, são colônias. E eu tinha soldado que falava ucraniano, e o cara era um fazendeiro, pô. O cara vivia em fazenda, o que ele sabia fazer era cuidar de plantação, derrubar árvore. O cara era bruto, né? E falava ucraniano, os caras têm essas culturas. E, assim, muitas famílias, muitos jovens chegavam até nós com diversas disfunções devidas ao histórico familiar, devido a algumas amizades, cara com contato com droga, cara com problemas. Então, o trabalho, o trabalho que nós temos dentro das Forças Armadas no Brasil, isso é uma característica muito do Brasil, é um trabalho que extrapola a vida militar, ou deveria extrapolar a vida militar. Porque nós nos comportamos assim, porque nós temos claramente em nós essa noção, esse senso de propósito. E é por isso que eu bato muito, quando eu falo no Mindset Militar, que a nossa carreira... Eu tenho até um destaque lá chamado Verdades, né? Que a nossa carreira é muito além desse glamour que o cara pensa, muito além da segurança e da estabilidade que tantos procuram, muito além. E o cara, quem está querendo vir para cá, óbvio, você tem que cuidar da sua vida, da sua família, mas você deve se preencher desse senso de propósito em que você não é igual a outra profissão. Não é. Para o cara modelar você ao ponto de falar como você, isso psicologicamente falando, isso significa que o seu nível de influência para ele extrapola a normalidade, e muito a normalidade. Para você criar um padrão de comunicação semelhante a alguém que você está vendo, isso mentalmente falando, significa que você se espelha a níveis neurais nesse cara. Você está mudando conexões neurais, e isso aconteceu com a gente lá quando eu comecei a modelar o Navrosky, quando eu me dei conta que eu falava parecido com ele, que eu dava expor na tropa parecido com ele. Até hoje eu dou expor parecido com ele. Então, assim, coisas na minha cabeça mudaram ao ver alguém. Isso não acontece vendo um vídeo no YouTube, isso não acontece vendo teu professor na faculdade. Não acontece. Porque o nosso nível de impacto emocional dentro das Forças Armadas é muito grande. Então, quando um tenente, um sargento, ele compreende que ele vai ter um papel muito além de formar um militar, ele acaba fazendo como você, quase se emocionando com alguns desses feedbacks que a gente recebe. E é muito legal você perceber que o que você está fazendo está refletindo no cara resultados reais, resultados concretos que ele está construindo para a vida dele, para a família dele, e que ele vai poder projetar isso para outras pessoas também. Com certeza. Então, nós temos que ter essa noção ao procurar a carreira militar também. Eu acredito de verdade nisso. Isso é legal para que você que está estudando para o concurso militar já entenda a importância do trabalho que você vai fazer lá na frente. Para que você já, de repente, leve ainda mais os seus estudos a sério. Ainda mais o seu papiro a sério. Você está se preparando para uma coisa muito séria lá na frente. É muito maior do que você mesmo. É muito maior do que você mesmo. Com certeza. E aí Tchau, tchau.